Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei partindo, eu cheguei mentindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa A noite, sem tantos, de amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei partindo, eu cheguei mentindo Eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa A noite, sem tantos, de amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Eu cheguei à toa Já me perdoa